Opa! Opa, Dopsi, Dopsi! Fica parado, Dopsi. Se você andar, você vai tomar. 299 passos, zero kill. Zero kill, mano? Não é possível. Só faltou o Creeper. Ô, Creeper. O Creeper e o Arthur. Faltou o Creeper e o Arthur. Creeper e o Arthur, né? O Arthur... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, agora você andou. Agora ele andou. Ele andou depois que... Mano, mano, eu tenho certeza, cara. Beleza, galera. Estamos aqui pra mais um vídeo de Suspects. Suspects e, desta vez, estamos com a nova skin que foi lançada, lendária. E eu vou mostrar pra vocês ela em jogo hoje, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando que eu chamei a galera lá no Discord pra jogar. Então, o link na descrição pra quem quiser fazer parte. Eu chamo todo mundo lá. Espero que vocês gostem do vídeo. Simbora! Ih, galera, e aí? E aí? Tô escutando vocês, hein? Tô escutando vocês. Também tô. Oi, né? Tô esperando. Tô esperto. Tô esperto. Quanto tempo, né? Quanto tempo, né? Quanto tempo. Vai embora, vai embora. Tchau, 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 tchau. Não segue, não. Não segue, não. Bom, galera, estamos jogando o modo fofoca, tá? O modo fofoca, pra quem não sabe, é um modo em que a... Opa, esse aqui de quem? Esse aqui é de aqui. É um modo que todo mundo consegue conversar com todo mundo. Nesse caso, agora, eu mutei meu microfone, que eu posso mutar, ó. Tá vendo? Corre, corre, corre. Corre, que foi, que foi, que foi, que foi, que foi? Não sei, só não quero morrer. Não, mas você que gritou aí, ué. Não, é porque tava uns quatro lá no meio, eu só tava ouvindo o barulho de... Clicar no botão. Quais são as suas últimas... Você sai. Ixi, você salve, Úrsula. Salve. O que que você tá fazendo aqui, hein? Ai, eu vou fazer task. Sei lá, não tá fazendo... Que task... Eu e meu filhote aqui tá fazendo task. Sei, sei. Vou ficar longe do seis aí, vai. Ficar longe do seis. Com o anexo da piscina. Pegar pegada e encanamento. Ai, tá metendo o louco, certeza. Cadê a... Aqui, ó. Calma aí, calma aí, beleza. Tem um segredinho que eu não vou revelar até agora. Que segredo? Que segredo? Que segredo? Que segredo, senão eu vou te acusar. Vou te acusar. Me acusa que você vai saber o segredo. Qual que é o segredo? Fala aí. Não. Não quero morrer. Opa. Reportaram. Gente, ó. O rei Nath ali falou que tem um segredo pra contar. Não, não. Vou falar depois. Não, você falou que tem um segredo pra contar. Tá, o Eric não foi que ele ficou comigo lá na anexo da piscina o tempo todo. Exato. Quem foi que saiu ali pela sala de estar, Eric? Foi a Ursula. Eu, era eu. Só que não tinha nada ali, tá? Quando eu passei. Ah, sei. É, sei. Peraí, o Arthur já votou? Votei sem querer. Ah, tá. Hum, e agora? É, pode ser um selfie da Ursula, né? Eu vou deixar o louco que vai revelar meu segredo só pro Eric, tá? Eu acho que você já falou pra todo mundo, já. O que que você é? A gente... É, acabou de... Não, falei nada. Pensa o que quiser. Eu posso também estar metendo louco. Eu posso estar metendo louco também. Mas daí alguém teria refutado, né? Bom, votei skip. Não, não sei. A pessoa poderia estar aproveitando, né? Votei skip. Digamos que meu segredo é ser inspetor. E o inspetor verdadeiro sabe disso. Ele vai deixar eu ficar falando pra eu ser disca, pra ele. Pra eu morrer ainda dele. Mano, não errei nada. Tá falando nada com nada, mano. Olha esse ratinho aí, hein? Vamos matar o ratinho. Tô de... Olha, tô de zóio. E aí? Você vai entrar no duto, é? Não, eu sou inspetor. Você tem 54 passos. Ah, eu tenho 54... 54 passos? Você tinha 54 quando você ficou lá parado na lenha. Por isso que eu tava ficando em cima do duto, porque eu não quero morrer. Ah, tá. Como você? Eu vou ficar tão chateado. Oxi. Oxi. Por quê? Por quê? Porque só tu sabe. Ah, sei. Acho que agora um monte de gente já sabe, né? Eu vou fazer o quadro. Vou confiar em você. Não, eu vou fazer o quadro aqui também, ó. Eu vou confiar em você. Vou fazer o quadro aqui também. Fiz o quadro já, hein? Ah. 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 Sei não, hein? Daqui a pouco você entra no duto aí, ó. Não. Você tem a mesma task que eu? Isso tá estranho. Porque eu cortei a lenha. Ah, faz sentido, né? Verdade. Ah. Ah, 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 ratinho, ratinho. Volta aqui, ratinho. Ratinho. Por que você voltou em mim, ratinho? Vai ficar quietinho? Vou lembrar disso, hein? Tiago, Eric. Sai. Mata o ratinho ali, ó. Mata o ratinho ali, ó. Não, mata o ratinho, mata o ratinho. Será mesmo que não é você? Juro. Mano, não sei não, hein? Não sei não. Eu vou embora, eu vou embora. Oi, 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 Eric. Olha aí aqui. Opa, opa, opa. Que isso? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Oi, tô vendo, tô vendo. O que foi? Nath, pelo amor de Deus, eu juro que... Tiago, vem cá. Pra quê? Não, não sei. Não vai fazer coisas, não. Não. Vem cá, Tiago. Tiago, fica parado, Tiago. Tiago, fica parado. Tá rendido, tá rendido. Tudo certo, tudo certo? Tudo. Tudo certo, Tiago? Tá rindo, Tiago? Você tá rindo, Tiago? Não, não é ele, não. Urso, amor... Opa. É que eu tô lagado. Eu tô com 500 de pingue, tô lagado. Mano, a Úrsula morreu, mano. Tá, onde é que tá o corpo, Arthur? Tá, não, é Tiago nem Eric. Obrigado, mano. As câmeras? Quem foi que tinha chegado ali nas câmeras? Foi eu, Tiago, Eric? Eu não fui nas câmeras, não. Ah, não. Eu não fui, não. Câmeras não, elétrica, elétrica, elétrica. É elétrica, porra. É, falei errado. Ó, não sei, mano. Não sou eu, não. Isso mesmo. O Rati confirma. Nem o Eric também. Mas vamos com o Carlos, que são dois impostores, né? Ó, o Ratinho falou com a espia. Por que será que o Matos tá calado? É, mano. Tá dando, Ratinho. Tô estranhando isso aí, hein. Tão suspeitando aqui do meu capacete de Anubis. Eu tô suspeitando do Eric porque só tá morrendo de um em um. É, eu posso suspeitar de você também porque só tá morrendo de um em um, né, ô, Nath? Não, porque agora todo mundo sabe que eu sou espetor. Mas você não tem como provar. Você não tem como provar. Você acha que eu contei quantos passos eu tinha dado até aquele momento lá pra saber que você tá falando a verdade? Não. Ah, Nath. Sabe do motivo, ô, Eric? Que motivo? Toda vez que sai uma nova em esquina, tu grava a cena assassino com ela. Ah, eu fui refutado, né? Que isso? Mas não sou eu, eu sou inocente, eu sou inocente. Mano, ô, Nath. É, Eric. Se você me ferrou nessa, Nath, você vai ver, Nath. Você vai ver. Gente, pelo amor de Deus. É bom. Eu sou esperto, meu filho. Ó, ó o João. Vai atrás da bomba, vai atrás da bomba. Aqui, ó. Só tá faltando a Mara aqui também agora, né? Verde, azul. O João tá aqui. Verdade. Calma aí, vamos pra lá, vamos pra lá. Daqui a pouco vai morrer dois, aí você vai ver que não sou eu. Daqui a pouco vai morrer dois, aí você vai ver que não sou eu. Ó, o Arthur não foi pra bomba, hein? Arthur ignorou bomba. Dope se arrumou. Arthur ignorou bomba. Arthur fica paradinho, Arthur fica paradinho. Fica parado, Arthur, fica parado, Arthur. Fica parado, se você... Ó. 496 passos, zero kill. Ah, então tudo bem, então tudo bem. Então tudo bem. Mano, tá difícil aí, hein? Pera aí, cadê... Esse aqui. Cadê o Creeper? Ô, Dops, cadê o Dops? Ixi, soltou o Arthur aqui. Opa! Opa, Dops, Dops. Fica parado, Dops. Fique parado. Três, cinco, quatro, três, dois, um... Fica parado, Dops. Se você andar, você vai tomar. 299 passos, zero kill. Zero kill, mano, não é possível. Só faltou o Creeper. Ô, Creeper. Oi, Creeper. O Creeper e o Arthur. Falta o Creeper e o Arthur. Creeper e o Arthur, né? O Arthur... Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Agora você andou. Agora ele andou. Ele andou depois que... Mano, mano, eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza que você lua. Arthur e Creeper. Eu vou, eu vou pra casa agora. Arthur e Creeper. O que o Arthur tava demorando, hein? Arthur, deixa eu... Fica quietinho, Arthur. Arthur, na... Opa! Quem que tinha matado? Tinham matado, né, Creeper? Quem que matou, então? Onde? Eu não sei, eu tava parado. Você tava parado, né? Mataram no caminho. Mataram no caminho. Ué, passou todo mundo. Não tinha nada. Eu sabia que tinha alguém clicando no botão de kill. Eu sabia que tinha alguém clicando no botão de kill. Eu tava escutando. Eu tava clicando no botão de kill. Ó, sobrou... É, é, é... Como que é? É alguém que tava perto de nós. Sim, ou foi o Creeper, ou foi o Arthur, ou o João. Eu tava parado. Arthur, Arthur. Arthur, certeza. Eu votaria no Arthur, velho. Não, não vota agora, por causa que tem sete. Pode fazer double kill. Dá pra gente esquipar. Tem sete? Ok. É, inteligente da parte, hein? Inteligente ali. Eu votaria tranquilamente no Creeper ali, ó. Que pra mim, miguezeiro. Miguezeiro. Eu só achei estranho que o Arthur tava longe de todo mundo o tempo todo. Quando eu cheguei no elétrico, o Arthur tava meio que parado no meio da elétrica. Ele tava meio que entrando ainda lá na... Aonde é o Homem Elétrica. Tava demorando. Se a gente votar em alguém agora, vai dar bosta. Sim, esquipa. Mas eu tô se confundindo do Arthur. E ainda ignorou a bomba. Eu queria deixar claro, hein? Cadê? O João tava perto do corpo. O Creeper também tava ignorando, mas eu acho que é porque o Dopsy já tava arrumando a bomba. Aí eles não ficaram lá. Aqui, ó. O João tava perto do corpo quando reportei, mas quem reportou foi o Creeper. Creeper tava me seguindo. Creeper? Você não falou que tava parado, Creeper? Sim. E o João, ele também tá longe de todo mundo. Tô na desconfiança do João. Vai ficar parado, João. Vai, gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê? 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 Vambora, vambora, vambora. Creeper! Fica parado, Creeper. Cadê o Naty? Cadê o Naty? Cadê o Naty? Naty. Vai morrer, Naty. 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 Cadê Naty? Ele tá vivo? Naty. Ô, Naty. Naty. Deixa me ver aqui. Oi. Você vai me matar, né? Vocês vão me matar. O que você deu a volta? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Aqui, ó. Cadê? 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 Fica quietinho. Fica quietinho, Arthur. Fica quietinho, fica quietinho. Não é ele. Não é ele. Vamos atrás, vamos atrás. Só se o cara que eu inspecionei matou agora e eu não vi. É verdade. Ô! Ô, não! Nossa! Gente! Achou que tinha morrido. É, o João. O João Salduduto. O João Salduduto. Nossa, apertaram o botão. Meu Deus, cara. O que aconteceu, Dopsi? O Arthur não tem morte. Bem na hora que o João ia me matar. Nossa, aí é sortudo. Aí é sortudo. Dopsi, o João falou Dopsi. Não, mas se não for o João, é o Dopsi. Nossa, mano. O Arthur não tem morte. Eu só tenho que fazer o último enganamento. Eu tenho que tremer aqui, velho. Ganhando? Ganhando? Não, tem dois. Não, não. Tem mais um ainda. Deixa eu ver. É, agora tem mais um faltando. Putz, mas não mostra, né, mano? Peraí, vou fazer o último enganamento lá no quarto. Gente, já sabem, né? Depende. Já sabem quem é? Quem é? É o Creeper. O Creeper, né? Não sei. Talvez acho que só... Ah, vou lá apertar o botão pra... Pode ser que todo mundo tá com zero kill e só um tá matando. É verdade. Ah, é? Vamos lá apertar o botão, tirar o Creeper. Tô nem aí. Nesse modo de jogo tem detetive? Não, só não tem mais botão, Thiago. Não tem, não tem. Você já apertou. É, cada um só pode apertar o botão uma vez. Não vamos ficar gastando o botão toda hora, não. Porque se a gente precisar, ninguém vai ter. Não, mas... Vamos ficar lá nas câmeras. Quem já terminou as testes que fica nas câmeras. Mano, mas daí vai morrer, ô, Nath. Eu? Eu não. Não, se morrer vai todo mundo ver. Vai ter três contra um. Então você fica, então, de isca. Você fica de isca, então. É, Nath, você se importa de ficar paradinho de novo? Eu fico parado. Eu fico parado sem problema nenhum. Aqui, ó. Fico parado aqui ainda. Aqui, ó. Até aqui ainda, mano. Ó, Creeper, Creeper, faz no Creeper, faz no Creeper. Faz no Creeper. Creeper, vem cá. E agora? Zero aqui. Eu tô achando que tá todo mundo zerado e só um tava matando, mano. Então eu vou puxar o botão lá pra gente expulsar o Creeper. Eu tô realmente na confiança do Eric. Eu tô do teu lado faz muito tempo. Mas só um poderia tá matando. Sei lá, né? Eu vou lá puxar o botão, vou lá puxar o botão. Não, não tem necessidade não, Eric. Mas daí não vai expulsar como? Mas não vai expulsar como daí? Não, 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 não. Vamos logo. É, puxa o botão, puxa o botão aí. Meu Deus. Puxa o botão, puxa o botão. Não precisa. Ah, puxa o botão aí, puxa o botão. Boa, boa. Não, o Nath tá muito defensiva. E se a gente expulsar o Nath? Ele pode ser impostor, né? Eu falei que eu era inspetor quando não tinha morrido ninguém ainda. Tinha morrido um. Tinha morrido um, mas eu já tinha dado dica que eu era inspetor na primeira reunião. Que tinha um morto. É, tinha um morto. É, mas como é que eu matei o primeiro morto lá, sendo que eu tava contigo na hora da morte, hein, Eric? Você pode tá com zero kill. Ups. É, mas como é que meu parceiro ia saber quem era inspetor pra ele matar pra mim? Qual a graça? É, qual a graça? O parceiro tinha uma bola de cristal. Mano, ó, o Creeper foi quem puxou a votação. Pra mim é uma tentativa de se inocentar, hein? Eu expulso o Creeper. Tá todo mundo sem morte. Não, peraí, tem o Arthur também, né? O Arthur ignorou bomba aquela hora, né? Todas as vezes você ignorou. Não só o Arthur. Tava o Creeper também ali embaixo ignorando a bomba. Mas acho que é porque, igual eu falei, o Dops já tava fazendo a bomba. Então por isso que todo mundo já foi embora. Não interessa. E aí, você vai votar em quem? E agora? O que que não é votar aqui? Vai votar em mim, Eric. Eu ainda tô na desconfiança do Eric. Mano, eu vou ficar parado, Nat. Eu vou ficar parado. Eu vou ficar parado. Pois sim, que parado lá nas câmeras. Vicky, você já terminou os tasks? Já terminei. Mano, eu puxei do pessoal aqui e votei no Creeper, mano. Vocês votaram em skip? Não tem necessidade de tirar agora. Só tem um assassino. Não vai acabar nunca. Mano, mano, mano. Eu vou ficar parado. Eu vou ficar parado lá nas câmeras. Vou ficar aqui, ó. Sim, mas a gente vai ganhar por task. Vai que não é ele. A gente tira mais um e ajuda o assassino que tá sozinho. Tá com medo, Nat? Porque só minhas task sobra, tá? Mano, não sei. Peraí, cadê o outro? Então vai lá fazer. Se o assassino te matar, você fica de fantasma. É melhor. Olha, mano. Eu preferia ficar de fantasma. Olha que mancada, mano. E aí? Você vai me matar, né, Nat? Você vai me matar, né? Olha o Erick, 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 Erick. Não é você, não é o Erick. Ele tá com 800 passos. Ô, Erick, uma dica. Se você vê o inspetor e no início do jogo vê uma pessoa com muitos passos, é porque ela tá usando o duto. Porque o duto conta como passo. Aí ou ela é detetive ou ela é assassina que tá dutando. Sério? Não sabia dizer. Quando você usa um duto por um lugar, ele conta como vários passos. Ah, entendi. Faz sentido, hein? Faz sentido agora. O assassino não tá matando. Só tem o... É o Arthur, mano. Tô falando, tô falando. O Phil, o roxinho lá. Eu esqueci como é o nome dele aqui no jogo. Não, é o Dópsi, é o Dópsi. É o branco, é o coelho. Ué, o roxinho lá, a Coruja, ela falou que as testes que faltam dela só. Ah, tá, entendi. Eu tô desconfiando dela, porque você viu que ela tava louca pra querer tirar alguém mesmo só tendo um assassino? É, não sei não, hein. Ah, o Thiago Erick tá lá também, né? Ó, mano, o Dópsi acabou de vir do meio, viu? É, o Thiago Erick, o roxo lá, tá lá onde tem o sensor lá de quentura lá do corpo. Isso, o Thermal, isso aí. Mano, por que que foi todo mundo lá pela elétrica e ninguém voltou ainda? Ó, só voltou o Dópsi. Ah, voltaram. Ó, se o Thiago Erick aparecer de outro lugar é porque usou o Duto, mano. Ele usou o Duto do banheiro lá. Arthur fica quieto. Ah, não, Arthur tava aqui, é o Dópsi. Certinho, vai lá. Ó, foi pra biblioteca o Thiago Erick. Mano, puxa o botão, puxa o botão, puxa o botão, puxa o botão, puxa o botão. Vamos puxar. Ah! Ah, Erick. Quem colocou essas bombas? Erick. Quem? Não fui o Erick que veio pra cá no início do jogo? Eu não vim, não. Eu não vim, não. Tu veio pra essa direção, Erick. E tá aí, quem colocou lá em cima lá, então? Esses dois. E quem colocou lá em cima lá, então? Eu não fui lá em cima, não. Não ficou lá em cima comigo no anexo e na lenha, Erick. Mas teve bomba antes, já teve bomba antes aquela hora lá, ô, desgrenha? Ah, é, já teve, já teve. Burro. Não, eu esqueci. Pera aí, pera aí. Eu ia ficar quietinho, que você demorou. É, tá em cima do Duto ainda. Ah, agora o Thiago, agora o... Cadê? Mano, eu vou ver o livro, porque cadê o... Vamos ver quem que é, mano. Não é possível, cara. Era o Arthur ou o... Quem que era? Eu... Quem era? Eu disse que era um Creeper, eu disse... Era um Creeper. Eu disse, eu falei... Pode expulsar. Gente, pode... Gente, por que a gente não tirou o Creeper quando a gente teve a chance? Pois é. Por quê? Ah, não sei, a gente ganhou por Tesque. Ficaram com medo, ficaram com medo. Pois é. Legenda por Sônia Ruberti